Olá, sejam bem-vindos à nossa live semanal. Hoje nós vamos ter uma super convidada, agente de imigração, Juliana Stockinger, que vai entrar daqui a pouco para contar para a gente as últimas novidades dos vistos e das listas, principalmente das listas estaduais. Quais são os vistos que envolvem essas listas estaduais? Você não pode perder, tá bom? Vão se achegando para participar. Essa live vai ser incrível. Repetindo de novo, essa live é com a Juliana, agente de imigração da Seven Migration, onde ela vai estar nos falando, nos explicando sobre as mudanças das listas estaduais. Muitas dessas listas envolvem vários tipos de vistos. Então vão entrando e também já vão clicando aqui no aviãozinho, já vão convidando seus amigos, tá? Convida aí todos os seus amigos, convida cada um aí, convida 10 pessoas, clica no aviãozinho, vai convidando todo mundo que vocês sabem que tem interesse em saber sobre essas listas, né? As listas estaduais, né? Que têm mais facilidade do que as listas das três grandes cidades aqui de Sydney, tá? Para quem não me conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Marcia Percival. Eu sou mentora de carreiras e oportunidades aqui na Austrália. E a minha meta aqui é te ajudar a emigrar definitivo, mudar de vida, mas se tornando um imigrante de sucesso, tá? Então eu criei um método chamado Viver na Austrália, onde eu te ensino como você montar o seu perfil profissional para que ele fique super atraente, conseguir entrar na sua área na Austrália, eventualmente, e levar a sua vida para um caminho de uma imigração definitiva, tá bom? Deixa eu aqui já convidar a Juliana para entrar aqui pela 7 Migration. Ela já está no ar. Vamos lá, vamos lá. Luciana, o pessoal já está mandando até perguntas aqui. Olá, Juliana! Olá, Juliana! Tudo bem? Tudo bom. E aí, quanto tempo, não? Muito tempo. Que bom ter você aqui com a gente. Demorou demais, né, Ju? Demorou demais. Demorou demais. Precisamos fazer isso com mais frequência, mas, realmente, eu entendo, né? Com tantas mudanças que houveram, né, Ju? Todas as mudanças que você vai contar para a gente, né? Nas listas, nas oportunidades. Então, com a vacina, né? Tantas coisas, né? Então, realmente, a Juliana e a Seven estavam muito ocupados, não puderam fazer algumas lives que a gente até tentou, mas não dava mais. Mas aqui está. Não vamos perder tempo. Má, desculpa, né? Eu sei que você não vai falar, mas vou explicar para o pessoal. A Má está atrás de mim, ó, gente. Há horas já. Totalmente culpa minha. Mas a minha pequenininha fez uma pequena cirurgia. Eu tive que me ausentar, o que é muito raro, né? Eu tive que, enfim, pegar um tempo off. Está tudo bem, tudo certo. Ela está ótima. E, além disso, ainda temos aí 15 de março, que é um volume imenso de processos vencendo no mesmo dia. Então, foi difícil, mas estamos aqui. Sobreviveram. Graças a Deus. Então, deixa eu primeiro apresentar você. Para quem não conhece, é a Juliana Stockinger, uma agente de imigração aqui da Austrália, certificada, tá? Com mais de 13 anos de experiência. Gente, é chato falar isso, mas é a minha favorita. Então, vocês podem sempre contar com ela. E ela já tem um histórico enorme de muitos casos de sucesso, né? No perfil dela como profissional. Então, seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Eu estou vendo aí vários comentários bacanas. O mais bacana é isso, né? Que tem o pessoal que fala comigo, faz consulta, é cliente e fica aqui, né? Obrigada, gente, pelo carinho. De verdade. Eu estou lendo aqui os comentários. Fico até sem jeito. Que bom. Maravilhosa. Então, vamos lá, Ju. Vamos começar fazendo uma pergunta bem geral e você toma frente, que hoje a live é a sua, tá? Como que estão sendo essas mudanças? Quais são elas, né? E como que nós, brasileiros, principalmente os que pretendem um dia se tornarem imigrantes permanentes, quais são as possibilidades com essas mudanças? Conta pra gente. Então, vamos fazer um rápido resumo aí, né, Mar? Contando o que vem acontecendo. Acho que a gente já mencionou isso em outras lives também. Então, basicamente, esse ano, né, com a pandemia, com essa situação horrorosa, principalmente aí de outros países, a gente ainda fomos sortudos, né, pela situação que estamos. Com a pandemia, tudo atrasou, né? Então, o federal budget, que a gente chama, que nada mais é do que a prestação de contas do ano anterior e a divulgação do orçamento, né, eu acho que a gente coloca assim, do orçamento pro ano financeiro, que é quem inicia em 1º de julho. Com a pandemia, tudo atrasou, né? Isso, de fato, foi ser divulgado aí em outubro, dia 6 de outubro, né, do ano passado. Junto dessa divulgação do federal budget, vem o plano de migração. E o plano de migração, mais ou menos, determina quantos vistos permanentes serão emitidos, né, no ano financeiro atual. Não somente eles divulgam o número de vistos permanentes, mas eles também colocam a divisão, né? Então, quantos vistos serão emitidos por tipo de visto permanente. A gente teve aí uma surpresa, né, mas, na verdade, uma surpresa desagradável, não que não era esperado, mas, de fato, foi desagradável, que houve uma modificação que, para aqueles que estão fora, o número de vistos permanentes a serem emitidos para os dois programas de maior interesse aí do pessoal, que é o Skilled Migration, e mesmo os sponsors levando a residência permanente, houve uma redução na alocação da cota para esse tipo de visto. Então, o intake de migração, o número de vistos permanentes a serem emitidos nesse ano, permaneceu mesmo, o que é muito bom, mas eles privilegiaram alguns tipos de visto, né, ao invés de outros, e isso fez com que o programa Skilled Migration, especificamente falando, né, tenha sofrido aí um certo impacto. Por que esse plano de migração e essa alocação aí de cotas não foi finalizada até outubro, pelo menos? Na verdade, foi até depois disso, foi até início de dezembro? Os estados, né, demorou até o início de dezembro, os estados, eles não receberam uma cota, um número, né, X de convites a vistos permanentes que eles poderiam vir a emitir nesse ano, o que normalmente ocorre já antes de 1º de julho, quando entra 1º de julho, né, todo mundo aí, todos os estados já divulgam as suas listas de demandas, os seus critérios, e a gente inicia o ano com tudo. Esse ano tudo atrasou. Então, essa alocação de cota estadual foi acontecer de fato em dezembro, ou pelo menos foi oficializado em dezembro, quando os estados puderam, em cima dessa cota, de fato, divulgarem as suas listas de demanda. Pensem só, se a cota é pequena, é claro que a demanda, eles vão priorizar aqueles de maior demanda, se a cota é maior, eles vão abrir um pouco mais. Na mesma forma, que há uma prioridade por determinados profissionais, ou perfil de profissionais, que, né, eles formulam os critérios a partir disso. Aí vem, né, o que aconteceu na sequência, porque os estados começaram a se pronunciar, e como já era esperado, e aí, gente, eu tô dividindo com vocês a minha opinião. Eu não sou dona da verdade, não quer dizer que tudo que eu tô falando aqui é o que é, mas é como eu leio a situação atual, tá? Os estados que têm o interesse das pessoas naturalmente, como New South Wales, Victoria e Queensland, eles não precisam, né, divulgar listas de demanda imensas, e eles também não precisam criar critérios, digamos assim, pra nomear um profissional pelos estados, de forma a atrair muita gente, que as pessoas já naturalmente são atraídas por esses estados. Os outros não podem fechar muito, eles não podem, né, acompanhar o que vem acontecendo na Austrália como um todo, porque senão as pessoas vão interromper, ou pelo menos pausar os seus planos de mudarem pra esses outros estados, porque, né, vão esperar uma confirmação de que, de fato, há um caminho pra elas pra daí mudarem. Verdade. Nisso tudo, o que que aconteceu? As listas de New South Wales, Queensland e Victoria acompanharam a prioridade da Austrália, ou as áreas prioritárias de demanda na Austrália, enfermagem, área médica, algumas áreas de engenharia, algumas áreas de TI, e os outros estados, né, que historicamente já são mais abertos, como Western Australia, South Australia, Tasmania, Northern Territory e ACT, né, que é Canberra, eles obviamente abriram um pouco mais, não é? Então, não foi diferente, ou muito diferente, do que sempre foi, exceto pelo fato de que, hoje, Queensland, Victoria e New South Wales realmente focaram nas áreas prioritárias do país. Então, pra esses estados, né, a demanda local pra esses estados, tanto pro estado como um todo, ou pras áreas regionais, ela é muito restrita. E isso deixou muita gente na mão, que já vinha com, né, com uma estratégia aí de migração. Então, os outros estados estão mais abertos, mas a gente não sabe até que ponto estar aberto significa aceitar todos esses profissionais. Sim. Né? A gente pode ter, South Australia pode ter uma lista de demanda imensa, não quer dizer que eles vão aceitar todo mundo que demonstrar interesse em South Australia. Né? Então, assim, o lado positivo é que a cota, depois, né, se vocês quiserem, eu mais ou menos leio aí a cota que cada estado recebeu, tem uma tabela, enfim, a cota dos estados não ficou tão diferente do ano anterior, o que é muito bom, mas tem a questão de prioridade e tem a questão administrativa também. Meu mal, estamos em fevereiro, né? O ano financeiro acaba em junho, ou seja, não adianta abrir agora para um monte de gente aplicar para um convite e não ter condições de processar tudo isso. Entendi. Então, estamos respirando, estamos sentindo o clima agora, já demos entrada em diversos state nominations, já demonstramos o interesse dos nossos clientes em vários estados também, mas ainda não tivemos o real sentimento do que vai acontecer em termos de, né, de aceitação. E é isso que veremos nos próximos meses. Mas, pior do que está, não pode ficar. Então, a gente está bem positivo para julho em diante, né? Sim. Então, queria até fazer uma pergunta sobre isso, porque, quando uma pessoa tem tudo que ela precisa já pronto para aplicar para o EOI, né, o Expressions of Interest, então, isso quer dizer que, num momento, a pessoa aplica e eles não estão dando tanta prioridade para aprovar ou não, eles estão deixando a pessoa lá. Seria isso? O Skilled Migration, a Expression of Interest, ela opera para os três tipos de visto skill. O independente, né, que é o 189, o nomeado pelo Estado, que é o 190, e o regional provisório, que é o 491. Então, a EOI é para os três. O skill independente, que é o visto que mais atrai os profissionais, mas que a lista de demanda é a menor de todas, né, a gente tem 212, profissões aí na lista nacional, esse visto, ele não sofreu tanto impacto, digamos assim, porque o programa não parou. É o 190? É o 189. 189. 189. Então, ele é o visto que não é para tantos, né, que ele só é para 212 profissionais, que a pessoa pode fazer Expression of Interest, e esse programa, ele nunca parou com esse atraso na divisão das cotas. Ele diminuiu um pouco a velocidade, ele, algumas profissões estão recebendo mais convites, e para essas, ajudou, porque elas são a prioridade do país. Para outras, né, não estão recebendo convites, então a pontuação de corte começa a aumentar, porque a competição aumenta, mas esse não sofreu tanto impacto quanto o programa estadual e regional, que é do visto 190 e o 491. O 190 e o 491, quando as pessoas faziam demonstrações de interesse neles e nos estados que tinham interesse, até que a cota, né, foi distribuída, nada aconteceu. Ou raramente aconteceu. Porque os estados não tinham uma definição dos seus programas, eles receberam uma cota esmola, uma pequena cota para as áreas prioritárias, então algumas pessoas foram convidadas, mas no geral as pessoas ficaram, né, paradas. Então, por exemplo, uma cliente em New South Wales, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Uma cliente em New South Wales que mora em Sydney, fez uma consulta comigo no ano passado, a gente tinha marketing specialist, especialistas em marketing na lista de demanda de New South Wales para o visto 190 em Sydney, porque esse visto é para todo o estado, incluindo o Sydney. A pessoa fez o skills assessment, passou, fez a prova de inglês, está com uma boa pontuação, deu a entrada na expression of interest, selecionou o estado de New South Wales, porque ela não pode competir pelo nacional, ela não está em demanda nacional, selecionou o estado de New South Wales, veio a pandemia, o programa fechou, a lista saiu. Essa pessoa, nada vai acontecer com ela esse ano. Porque os especialistas em marketing não estão em demanda em New South Wales nesse momento, então o estado não vai voltar para ela e convidar ela nesse ano. Então a gente tem que torcer que no ano que vem, no ano seguinte, agora, a partir de 1º de julho, esses especialistas em marketing voltem para essa lista de demanda de New South Wales para que essa pessoa tenha uma possibilidade. Ou, aí é a questão aí do nosso trabalho, ou verificar todas as outras opções e mudar de estado. E mudar de estado. Mas a questão toda da mudança de estado é que, com exceção de New South Wales, que tem como critério apenas a residência aqui, os outros estados, eles vão ter critérios de estudo, de residência, de trabalho, de moradia. Então, normalmente, pensa nessa pessoa, vamos focar nessa pessoa aqui em New South Wales. Ela pode dizer, eu vou esperar, Júlio, porque eu já estou com tudo, estou com metade do caminho dado. Está encaminhado, estou trabalhando na minha área muitas vezes, estou com meus amigos, com a minha família, enfim, está tudo certo, eu vou esperar. Ou a pessoa vai dizer, não, eu vou sair de New South Wales e vou ir para South Australia, porque a minha ocupação está em demanda lá. O caminho de South Australia para ajudar esse profissional vai demorar pelo menos um ano, um ano e meio, dois, para ela chegar a atingir o que South Australia pede dela para ajudá-la. Exato. Só que aí, ela fechou a porta de New South Wales. Entendi. Se voltar para a lista de New South Wales, só se ela voltar a residir aqui para ela conseguir. E sem contar, como você falou, as exigências do outro estado, a pessoa tem que começar do zero, praticamente. Claro que ela vai ter a vantagem que já vai ter o inglês, talvez já tenha um network na área dela, uma coisa ou outra ela já fez, não foi perdido o tempo. Mas estou indo bem aqui, estou com pressa, eu vou para Adelaide, chego lá, a obrigação é que eu estude lá um ano, ou a obrigação é que eu trabalhe lá menos de, pelo menos dois anos de experiência no estado, para poder depois aplicar, não é isso? E aí, bagunça tudo de novo, um visto que poderia ser alcançado, a partir do momento que ela estava em New South Wales em um ano e meio, agora pode se tornar três anos, quatro anos, não é isso? Perfeito, é exatamente isso. É claro, gente, que a gente faz as consultas, a gente sente a frustração das pessoas, nós estamos frustrados também, as pessoas querem garantias, e o programa imigratório, ele não oferece essa garantia, pela natureza do programa a garantia não existe. E as pessoas dizem, tá, mas o que você acha que é melhor? É muito complexo dar uma opinião nesse sentido, porque você permanecer aqui significa que, ok, pode dar a sorte da profissão voltar e você estar numa posição melhor aqui, mas se não voltar, você perdeu cinco meses de uma possível estratégia em outro estado. Sim. Então, a decisão, ela acaba tendo que ser baseada na minha mostragem de cliente, do que eu vinha conseguindo antes da pandemia bater, não é? Ou os estados que historicamente mais convidam, e aí você fica, com os estados de South Australia, de Western Australia, da Tasmania, que você sabe que se as pessoas cumprem o caminho que eles determinam, elas acabam conseguindo. E no comparativo com New South Wales, Queensland, Victoria, que a competição é sempre acirrada, mas que antes da pandemia eu tive esses profissionais sendo convidados em Sydney com 70, 75 pontos. que nem é tão alto. Que não é muito. Não, é verdade. Não é? Então, como tomar essa decisão e quando tomar essa decisão? Não é? É... Tá sendo bastante desafiador, não é? Sim. Bastante desafiador. Você acha que nós já passamos pela pior fase de imigração com a pandemia? Você acha que a gente tá entrando numa nova era que as coisas vão começar a melhorar? ou você acha que ainda vai apertar mais um pouco antes que melhore? O que você acha? Olha, eu acho que pior não fica. A minha dúvida é se permanece assim por mais um tempo ou se melhora. Pelo que eu vejo de demanda, né? A demanda real, vamos falar aí da vida, né? Da parte prática de quem tá aqui, de quem tá lidando, atendendo telefone de empresas, pelo número e pelo interesse de pessoas, né? No processo de sponsor, significa que a demanda existe por profissionais. Mesmo hospitality, outras indústrias, não há profissionais suficientes na Austrália nesse momento pra cobrir a demanda, até porque estamos vivendo e operando normalmente, embora ainda trabalhando de casa como eu, mas operando normalmente, né? Tudo voltou a funcionar. Então, a demanda existe. O que vai acontecer do país se essa demanda não for suprida? suprida. Exatamente. Exatamente isso, que inclusive a gente já sabe, né? Olhando os news, que hoje o maior problema da Austrália na economia é a falta de mão de obra, principalmente na parte das farms, das fazendas, onde esse ano foram jogadas toneladas de plantio no lixo, porque não tinha mão de obra pra coletar, né? E eu tô falando uma das coisas que virou um escândalo, né? Mas tem muitas empresas hoje que a gente sabe que tá precisando em todas as áreas de profissionais, até empresas pequenas de amigos nossos brasileiros, eles reclamam que não tem profissionais pra contratar, né? E é interessante isso, porque enquanto o mundo todo tá passando por um processo terrível de decadência, a Austrália está crescendo a economia e o nosso problema é não ter profissionais. Então, eu sinto positiva sobre isso, não sei você, porque a gente só pode se basear na nossa experiência nos fatos que a gente vê aqui, né? Não é nada que foi falado no governo oficialmente, mas pela nossa experiência de morar tantos anos aqui, a gente percebe que realmente se a Austrália não começar a abrir um pouco mais pros imigrantes, o que eles mais temiam que é a economia começar a ter problema, vai começar a acontecer. Porque o país não tem como crescer sem os profissionais com mão de obra qualificada. Com certeza. Então, o que eles falaram no Federal Budget, né? Foi que a gente tem esse índice que é o Net Migration, que é o número de pessoas que saíram da Austrália e ficaram por pelo menos 12 meses fora, versus o número de pessoas que entraram e ficaram pelo menos 12 meses aqui dentro, que ele é um número que ele precisa ficar no positivo por três pontos básicos aí, né? Que é o crescimento populacional, a natalidade, que de uma certa forma tá vinculado, e também a idade média populacional, que tem que ser uma idade de produção. Não pode acontecer que na Europa, né? Alguns países da Europa que a população é muito velha e aí, claro, né? Acaba custando mais para o sistema do que pagando em impostos, né? Então, isso é importante para a Austrália, sempre foi e vai continuar sendo. Esse número, ele tem que ficar no positivo. E pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o ano passado, né? O ano fechou no negativo. Esse ano, eles previam um índice negativo, mas um pouco menos do que no ano passado. As fronteiras não abriram, então a tendência é ele ficar tão grande ou até maior, não sei, arrisco dizer que até maior. O que significa que eles vão ter que equilibrar esse plano de migração, conforme eles disseram no budget, até 2024. O que significa que esse índice vai ter que voltar para o positivo. Ele tem que ficar entre 150 e 200 mil no positivo para que esses pontos, né? O que é o positivo. Então, a estimativa do crescimento populacional já ficou em um milhão a menos do que era estimativa. É muita coisa. Então, alguma coisa vai ter que acontecer nesse sentido. O que eu sinto é que existe o ponto administrativo do que aconteceu principalmente com os estados, que é justamente, ah, temos quatro meses para o ano financeiro, a cota para esse ano, vamos priorizar o que é prioritário, né? Vamos focar nisso para começar o próximo ano fresh. Então, eu estou na expectativa que a gente conseguiu organizar a casa, que os estados conseguiram se organizar. As pesquisas de indústria devem estar ocorrendo nesse momento para que a próximo, próximo ano a demanda seja equilibrada novamente com o que a gente, eu e você e todo mundo, né, vive na realidade, né? Então, eu estou sim positiva, mas essa pandemia é uma maluquice, né? Quando imaginamos, né, viver isso, não é? Sim. Agora, me diz, aumentou o número de brasileiros que já estão aqui, que hoje estão levando muito mais sério, que não querem ir embora, por exemplo, pessoas que tinham dúvidas, ah, não sei se bônus, isso fica muito difícil, você está vendo o interesse maior dos brasileiros que já estão na Austrália de não quererem mais voltar para o Brasil que querem ficar? Com certeza. Nas últimas semanas eu fiz uma série de consultas que a consulta iniciou com o pessoal falando não era nossa ideia ficar com tudo o que está acontecendo, vamos ficar, vamos fazer um plano, vamos investir, estava prestes a retornar, era meu último visto, renovei e agora não saio mais daqui, né? Então, sim, e o pessoal do Brasil está muito agilizado no sentido de se preparar para vir. Eu tenho consultas que depende da situação, até digo, olha, vamos conversar um pouquinho hoje, mas vamos guardar 30 minutos para conversar daqui seis meses, quando as coisas, né, estiverem mais organizadas, mas tem o pessoal que já pode fazer algo do Brasil que já está fazendo, então o pessoal está muito adiantado nesse planejamento, sentindo ou na expectativa ou orando para que de fato, né, a situação melhore e que eles estejam numa posição mais confortável ou na frente daqueles que dormiram no ponto, digamos assim. Muito bom, são meus alunos, Juliana, são meus alunos. eu sei. Estou ensinando eles a montarem um histórico forte antes de vir para cá, estou ensinando para eles se preparem, né, comecem já ter certeza que vocês têm os olerites comprovando, pessoas que têm um perfil muito bagunçado, sabe, Juliana? Tem alunos meus que tinham, assim, quatro, cinco profissões, eu falo, não, você tem que decidir uma porque você ainda tem um ano ou dois aí no Brasil, então esse um ano ou dois limpa esse perfil, esse histórico profissional seu está péssimo para ir um imigrante, vamos afunilar, vamos escolher uma profissão, faz um estudo aí, arruma um emprego nessa área, fortifica um ponto que está na lista, então, assim, eu estou fazendo um trabalho bem grande, assim, de preparação para os meus alunos, eu estou vendo, assim, que realmente eu não vejo a hora, é um projeto novo, você sabe, eu só tenho ele há seis meses, eu não vejo a hora de ver lá na frente o resultado que isso vai causar, né, de ter uma preparação, a maioria ainda vão chegar com os vistos de estudante, mas eles já chegam sabendo que eles já têm uma profissão fixa, já têm um histórico, que eles podem comprovar que eles eram funcionários, né, você sabe, no Brasil muitas pessoas trabalham na forma casual, não tem o lerite, às vezes são CPNJ, mas não tiram nota fiscal, não estão com imposto de renda em dia, então, tudo isso eu estou limpando, meus alunos estão aprendendo tudo, como se preparar para quando chegar aqui, né, mesmo que chegar com o visto de estudante, como eu falei, a maioria ainda vai passar por esse processo, mas ele já sabe até quando que ele tem que estar com uma agente de imigração, como tem que fazer o planejamento, tem que ir para a cidade certa, não que eu tenha todas as respostas, porque nem você tem, nós não temos, mas pelo menos é importante as pessoas não chegarem cegas, né, e é por isso que nós estamos aqui hoje, que eu convido a Juliana, para que tudo que vocês têm que estar confuso, né, comece a clarear, o nosso papel é clarear, né, a mente de vocês, para que vocês não cheguem aqui tão perdidos como a maioria das pessoas chegaram nos últimos anos, né, então eu estou achando importante e fortalecer esse perfil do brasileiro para que finalmente, né, a gente continue sendo uma nação bem vista na Austrália, essa ideia, uma nação com profissionais bons, uma nação com profissionais experientes, uma nação que é um povo educado, porque eu ensino também muito sobre etiqueta, né, eu acho que essa união, né, de todos os profissionais, né, que a gente tem, uma agência de intercâmbio boa, um agente de migração boa como você, eu, uma mentora que vou explicando essas coisas, uma pessoa que vem assim, é outra história que ela vai ter aqui, você concorda? Com certeza, com certeza, assim, é tudo o que você falou, né, assim, é tudo, tudo importante, né, e as pessoas estão se dando conta disso, a Austrália não é mais aquele país que, né, que o pessoal ficava aqui seis, sete anos para depois pensar o que vai fazer, não dá, as pessoas não vão conseguir terem, elas não vão conseguir ter aprovação de visto de estudante por cinco, seis anos, a partir de então, acredito eu, né, pelo menos seguindo aí o que vem acontecendo, elas precisam chegar preparadas, então, quando eu faço uma consulta que a pessoa pelo menos sabe o que é a lista de demanda nacional, ela sabe onde encontrar informação, ela entende que há uma divisão também de listas estaduais, ela entende o que é uma área regional, isso facilita a consulta e muito, porque quando a pessoa chega para uma consulta sem saber nada, e ela ainda não sabe nem o que ela quer, e aí você pergunta o que ela tem, ela diz que eu, tá, tenho dez anos de experiência, mas sempre foi na informalidade, a pessoa, na prática, em termos de imigração, infelizmente, ela tem muito conhecimento, tudo é válido, mas para a imigração ela não tem, então quando a pessoa chega assim perdida, ela sai da consulta até mais perdida, ou quando a pessoa busca que a gente dê o caminho para ela no sentido de esse caminho é melhor que o outro, a pessoa tem que entender como as coisas funcionam, para ela aplicar a lógica de como as coisas funcionam em um ou dois ou três caminhos que elas vão ter, porque não é um caminho, às vezes a pessoa tem cinco, e não tem o melhor ou pior, tem diferenças entre eles, então assim, é muito legal ter essa conversa, é muito legal ter esse tipo de live, essa mentoria é sensacional, o pessoal que está vindo para mim da mentoria super preparado, e se eu acho que eu posso sugerir educadamente para eles, que eles esperem, eu pego a consulta com eles, eu dou um oi, eu converso, eu olho no olho e digo, vamos guardar 30 minutos e vamos conversar mais lá na frente para arrematar os pontos que ficaram pendentes, tudo que eu posso fazer eu faço, mas as pessoas têm que pelo menos fazer a parte delas, né? Então, eu estou vendo um monte de perguntas entrando aí, vamos abrir aí, vamos responder, vamos responder, antes de responder eu já vou falar aqui, nós vamos agora, a Juliana é maravilhosa, ela adora responder vocês, ela vai responder, o que não der para responder aqui, vocês entram no meu Telegram, no Jornada do Brasil Austrália, e eu vou responder depois, tá bom? Porque são muitas perguntas, e o que eu não souber, é claro, né? Eu tenho a minha amiga aqui, ela me ajuda e me ajuda a responder algumas perguntas. Aliás, posso eu começar com a primeira pergunta, Ju? Pode, deixa eu só fazer um parênteses, pessoal, ó, eu não sei tudo de cor, e se eu estou com o meu computador aqui, e eu vou tentar responder, mas se eu precisar, dez segundos para fazer uma pesquisa, vocês me perdoem, mas decorar tudo não dá, as listas eu não tenho como decorar de cabeça, vamos lá. Minha primeira pergunta, é a pergunta de muitos dos meus seguidores, então eu estou representando vocês aqui, a primeira é, tem várias pessoas que estão falando assim, poxa Márcia, já que eu chegando na Austrália, eu vou ter que fazer um curso online, por causa da pandemia, posso comprar um curso online, ainda no Brasil, estudar aqui, daqui, e depois desse curso, tem como eu ter alguma, algum reconhecimento, que eu estudei realmente na Austrália? Você consegue responder essa pergunta, Ju? Claro, na verdade, depende do cenário, que estivermos falando, tem alguns cenários, para alguns pontos, vai ser válido, para outros não, por exemplo, para o visto graduate visa, que é para aquelas pessoas, que se graduam na Austrália, pessoas que se matricularem em cursos, a partir de agora, que não foram afetadas pela pandemia, nesse momento, esse estudo fora, ele não valeria para esse propósito, de conseguir esse visto de trabalho depois, para fins de pontuação, por estudos na Austrália, a mesma coisa, para quem começar a partir de agora, ou nos próximos meses, que não entrou, que não foi diretamente afetado, que tomou uma decisão, depois da pandemia, também não. Para fins de qualificação, então, por exemplo, a pessoa tem um diploma, o equivalente, a uma qualificação técnica na Austrália, e ela complementa, o que ela tem, uma faculdade online, se ela complementasse, com a faculdade no Brasil, ou com a faculdade na Austrália, em termos de pontuação, iria crescer um pouco, porque ela está subindo de nível, independentemente do país, então é um benefício. Um outro ponto aí, um curso que tem só na Austrália, e que a pessoa precisa esse curso, para validar a profissão, e não tem um curso equivalente fora, e ela quer validar a profissão, aí sim, pode valer também. Vamos dar um exemplo prático, um contador no Brasil, formado em contabilidade, mas que fez o Skills Assessment, e falta duas, três disciplinas, para conseguir validar a profissão, como contadora, porque a faculdade é equivalente, em termos de nível, mas não em termos de grade curricular, faz online e consegue. Então, depende do propósito. Cada caso é um caso. Exatamente. Muito bom saber disso, porque realmente é uma dúvida muito comum hoje, né, porque essas coisas não existiam antes, né, da pandemia. Mais uma pergunta, e nós vamos para todos vocês aí, que é uma pergunta comum. Eu tenho vários, né, alunos e muitos seguidores que estão entre 35, 40 anos, né? Então, muitos deles já têm filhos bem mais velhos. Então, por exemplo, eu tenho algumas que tiveram filho com 20 anos, né, e hoje o filho vai fazer 18, não agora, mas quando ela vier. Isso já aconteceu em alguns, vários casos. Como é que fica a história do menino ou da menina de 18 anos que vem? Tanto com o visto de estudante, como com essa mãe se tornar residente permanente, mas o filho já tem 18 anos até o momento que ela se tornar. O que que acontece? O filho tem direito a todos os vistos que ela tem ou não? Então, entre 18 e 22, vamos colocar aí, 18 e 22, há uma chance de lutar por essa dependência. Então, o filho não é mais dependente no sentido de ser um menor de idade, mas pode haver uma dependência total da mãe e do pai. Então, né, um adolescente que não tem um trabalho, que só estuda, que mora com o pai e com a mãe, tem todas as contas pagas por um pai e por uma mãe, dependendo do processo, a gente consegue, né, e aí eu não tô falando especificamente do estudante, eu tô falando outros tipos de visto, a gente pode tentar comprovar essa dependência. É desafiador, é bem difícil conseguir, tem que ter uma total dependência financeira do pai ou da mãe, a tendência é, né, esse adolescente ter que buscar o próprio caminho migratório sem a dependência dos pais, infelizmente. Entendi. Bom, muito obrigada, então vamos lá. Vamos agora para as perguntas de vocês. Vamos lá. O Gonçalves Pablo falou aqui, quais são as exigências atuais para as áreas regionais de Queensland? Quais são os pontos adicionais para os vistos regionais? Nossa, cada estado tem uma regra, né? Cada estado tem uma regra. Essa é difícil de responder. Não, é tranquilo, Queensland ainda é um dos mais difíceis, porque Queensland é tranquilo. Na verdade, Queensland basicamente, gente, tudo de forma resumida, tá? Tem o programa para quem tem um pequeno negócio em Queensland, que tem regras específicas, e a regra normal para quem não tem esse, não faz esse investimento, enfim, na compra de um negócio em Queensland, a gente vai estar falando da regra de nomeação estadual, que para o visto 491, que é o regional, a pessoa teria que trabalhar três meses, pelo menos, na área de nomeação, na sua profissão, três meses full time em Queensland, e ter uma proposta de trabalho de mais 12 meses full time em Queensland. Ou seja, estratégias hoje que a gente trabalha em cima de Queensland, elas acabam sendo para aqueles que, por exemplo, um casal que um estuda mestrado e o outro pode trabalhar full time. para alguém que está no visto de sponsor ou vai lutar por ele, ou alguém que vai estudar e depois vai chegar no graduate visa que permite trabalho full time. Ele vai ser normalmente para esse tipo de profissional. Queensland, nesse momento, está fechado, né? Queensland, o que acontece com Queensland é que eles acompanharam, né? A prioridade geral do país. Então, para o visto 491 tem setores prioritários, para o 190 só são as 18 profissões prioritárias da Austrália e eles abrem geralmente por uma semana aceitam o pedido de state nominations e fecham. Eles estão fechados e só reabrem agora em abril. Uau, ótimo. Então, vamos lá. O Di Emerson perguntou soldador serralheiro está em demanda? Meu marido é soldador, só para você saber. Meu marido é soldador, sim. Continua em demanda, na verdade, a gente tem tanto soldador quanto a gente tem o que é mais comum nomear como fabricador de metais, que é o Metal Fabricator aqui. Eles estão, são duas áreas listadas na lista principal de demanda do país que é a MLTSSL. A grande dificuldade que é a Medium Long Term List, a grande dificuldade nessa profissão como em várias outras técnicas também é que geralmente os estudos no exterior não são equivalentes com o estudo aqui e muita gente tem experiência informal em outros países. Então, muitas vezes o caminho migratório acaba incluindo uma complementação do que a pessoa já tem aqui. Então, meu marido fez esse curso, um curso de dois anos e trabalha até hoje com isso. Excelente. E essa lista, essa profissão está em Adelaide e está naquela lista do Dama, né? Eu tenho um aluno de português, inclusive, ele já teve até uma consulta com você, o Mário. E eles estão na faixa de 45 anos, né? E eu até falei para ele, eu não quero te vender a minha mentoria porque a tua idade está muito acima. Eu também tenho vários alunos que eu não aceito como meus alunos porque eu não acredito que eu possa ajudar. E foi bem na época que surgiu o Dama, né? Até os 55 anos. E aí, ele entrou na mentoria. Então, é bem interessante porque até o local, né? O Emerson fez a pergunta aqui, o sondador está na lista, está em demanda? É uma pergunta assim, mas aí tem que ver a sua idade, por exemplo. Esse meu aluno, ele só poderia aplicar para isso se ele for para o estado certo, se ele for para o estado errado, não adianta que ele está em demanda porque a idade dele não está compatível com o que aquele estado exige, né? Então, tem que pensar em todos os detalhes, né, Ju? É, não, o Mário, a gente conversou várias vezes, o Mário, eles são uns queridos, ele é a esposa e eu tento ajudar de todas as formas, realmente é uma situação frustrante porque eles estão fora e muitos dos pontos que a gente havia discutido na consulta exigiriam, né, que eles estivessem aqui, então tem uma dificuldade a mais aí, mas com certeza, né, quando você está nessa faixa, eu diria assim, a partir dos 42, 43 anos, é bom a gente começar a falar no Dama. Não que o Dama seja a solução de todos os problemas, não significa que vai ser mais fácil, muito pelo contrário, para as empresas até inclusive é mais difícil, são poucos os labor agreements que foram aprovados até o presente momento através do Dama South Australia, né, nem todos são aceitos, os pedidos, mas a gente tem que entrar nesse mérito. De toda forma, o Mário está fazendo o que é certo, ele foi atrás, ele viu como ele poderia fazer até uma validação de onde ele está num processo que a gente conversou. Infelizmente, a gente está um pouquinho parado nesse momento, né, não tem muito como a gente avançar, mas se Deus quiser, a gente vai achar uma alternativa mais à frente. Excelente, é bom a gente ter esses exemplos, né, Ju, porque vai abrindo os olhos de outros. O Gasberger falou, security está em demanda? A gente tem que olhar a lista, né, gente? Mas security, é porque security é muito abrangente, né, a gente tem, desde o pessoal que trabalha com essa questão de TI, como você fala, segurança, segurança mesmo. O cyber, né? Cyber security. É, tem várias adjacentes. O que será que ele quer dizer? Mas vamos ver se ele responde. Será que é segurança, segurança? manda aí mais alguma pergunta. Pode ser segurança do trabalho, pode ser cyber security, são muitas coisas, né? Muitas. A Samanta Haruno perguntou, nurse está sempre em demanda? Inclusive, agora está na lista de prioridade, ela está fazendo uma afirmação, na verdade, certo? A Samanta é minha querida, a Samanta, a gente conversou ontem. É, não, sim, na verdade, a confusão com, né, com enfermeiros é que os enfermeiros estão, e há toda uma subdivisão das áreas de enfermagem, estão na lista de demanda nacional, né? Mas tem também os enfermeiros técnicos, que é o que a gente chama de enroll nurses, que eles não estão, no caso, na lista de demanda nacional e podem vir a estar em demanda em alguns estados. Todo mundo que me perguntar, eu já adianto, né, e a gente vai uma a uma, claro, mas de forma geral, a resposta, muito possivelmente, caso a profissão não esteja na lista de demanda nacional e a opção da pessoa seja só, né, as listas estaduais, muito possivelmente, hoje, no cenário atual, a pessoa vai ficar com as possibilidades de território do norte, Canberra, Tasmânia, South Australia, com algumas condições especiais, talvez WA, tá? Porque, de novo, a lista de Victoria, Queensland e New South Wales está muito restrita. Para esses que estão na lista, bola dentro, sorte de vocês, porque, se eu olhar aqui, o estado recebeu uma cota, o estado de New South Wales, posso falar das cotas, Má? Por favor. Posso? Posso mencionar isso? É o que a gente quer. Vamos falar. Porque as pessoas, às vezes, elas pensam, ah, vou para o território do norte que eu vou ter mais chance do que em outros locais. Pensem só, New South Wales recebeu uma cota nesse ano financeiro, para o visto 190, que é o estadual, 3.550 possíveis convites. É uma cota bem alta. Para o visto 491, até 2.800 convites, tá? Ou seja, uma cota super elevada. Quantos profissionais estão em demanda para o visto 190 e New South Wales? 21, se eu não me engano, 21, 22? Acho que é 21. Para o 491, 34. Ou seja, temos um número super elevado de convites para um número super reduzido de profissões. Aplicando. É, possíveis interessados. Aí a gente entra com South Australia. South Australia recebeu 1.500 convites para o 190, 1.850 para o 491, que é o regional. Mas a lista de South Australia tem aproximadamente 500 ocupações. Ou seja, se dilui. O Estado do Território do Norte, que a lista também é abrangente, recebeu 500 convites para o 190 e 500 para o 491. É muito menor. Então, o que a gente tem que cuidar e o que a gente tem que dosar é que não basta simplesmente ir para um Estado que tem a sua profissão na lista. Tem que ver os critérios do Estado e também a cota do Estado para ver quais são as melhores possibilidades para aqueles profissionais. New South Wales hoje, para quem está listado, a chance de convite é muito grande. Para quem está aqui, né? É. Para quem está bom. Aí entra o outro ponto, né? Sim. Diversos Estados estão fechados para quem está fora no momento. Sim. e mesmo visto o Skilled independente, com certeza a prioridade é quem está aqui no momento. Tudo pode mudar depois. Veremos. Sim. Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta linkando isso aí. Meus seguidores concorravam aqui. Eu que quero as minhas perguntas, né? Mas vamos lá. Eu sei que tem uma tendência maior do Estado hoje, né? Do Federal hoje até buscar um pouco mais visto disponsa do que Skilled. Isso é real ou é uma ilusão minha? Eu acho que a maneira que tu estás colocando, mas não é exatamente como eu colocaria, tá? Eu entendo o que tu quer dizer, mas o que eu posso dizer é o Skilled independente, ele é muito abrangente e o número de vistos permanentes que poderão ser dados para a Skilled Visa nesse ano sofreram uma redução dramática. Menos. O que significa que não adianta não adianta o governo... O número de redução de vistos permanentes a serem aprovados não quer dizer o número de convites, tá, gente? Que podem ser emitidos. Mas não adianta ficar convidando se o visto não vai poder sair. Porque isso significa que a fila de processamento de vistos na imigração vai se tornar imensa. Porque todo mundo que não consegue receber uma resposta, que recebeu o convite, deu entrada no processo e a cota do ano de convites a serem emitidos foi batida, eles vão para o ano seguinte. Dá com poucas pessoas estão 3, 4 anos esperando para um visto permanente. Então, eles diminuíram a velocidade em tudo. Já que eu não vou poder aprovar o visto, eu também não vou convidar tanto. Então, houve essa redução. E sponsor, a redução foi na emissão de visto permanente. O que faz com que o visto provisório de sponsor, ele continue acontecendo. Então, a sensação que a gente tem é que o programa Skilled Migration diminuiu o seu ritmo mais do que o sponsor. Entendi. Mas não quer dizer que na prática o número de pessoas ganhando vistos permanente através do sponsor vai ser mais elevado do que através de Skilled. Ainda, a cota ainda é similar entre os dois programas. Sim. Então, um pouco técnico. Sim. Existem muitos brasileiros que têm um mito na cabeça de que é quase impossível conseguir um visto de sponsor. Eu gostaria de dizer qual é a tua visão sobre isso? Porque você aplica muito o visto de sponsor. Então, conta pra gente qual é a tua visão pra ver se quebra esse mito. Virou até uma crença limitante dos brasileiros de achar que não conseguem um visto de sponsor. É muito difícil. Gente, quebra. Ouça a Juliana agora, por favor. Vamos lá. Antes de mais nada, eu não tô entendendo a ideia de que é fácil. Mas, gente, eu concordo com a Má. Criar barreiras onde não existem não ajuda em nada. Então, são dois cenários que eu vejo aí. As pessoas acreditam que o sponsor é impossível. Não é. Se fosse impossível, eu não tava falando aqui. O número de sponsors que eu trabalho, o número de processos que eu faço por mês de sponsor é muito elevado pra eu disputar essa informação com vocês. Eu não tenho como dizer pra vocês que não ocorre porque ocorre. Claro, as pessoas chegam pra mim quando ocorre. Mas ocorre, ocorre com muito mais frequência do que vocês imaginam. Desde empresas com turnover de milhões com empresa que gira 200, 300 mil por ano. Tá? Então, é uma realidade e acontece. Basta, né, a pessoa conseguir uma proposta de trabalho, eu diria que normalmente é assim que começa, de trabalho numa área vinculada com o seu perfil. Não pode estar muito distante. onde ela tem uma experiência naquela área pra poder comprovar na hora do processo. Não é? E que a empresa esteja disposta a entrar. Pra vocês terem uma noção hoje, é uma coisa que eu vou falar, acho que eu não fico falando porque eu não quero usar isso como forma de propaganda, tá? Mas a gente fez hoje na Seven o que a gente chama de Employers Club, que a gente mantém as empresas informadas e com newsletters, com mil informativos de mudança legislativa e tal. e que hoje, gente, se a empresa chega pra gente e diz, eu quero ser aprovada pra dar sponsor pros meus funcionários, que é uma aprovação de cinco anos, a gente não cobra pelo nosso serviço. Uau! Eles só pagam a taxa da imigração que é 420 dólares, com a taxa de cartão de crédito 425. A gente não cobra. Por quê? Não é que a gente tá querendo vender a ideia, não é isso. Mas, tem dois pontos aí. A gente não vem cobrando pra aprovar as empresas pra estimular elas a darem o primeiro passo, e segundo, porque tendo as informações da empresa, a gente conhece a empresa nos mínimos detalhes e a gente pode explorar as possibilidades dos funcionários da empresa em termos de possíveis processos depois do processo inicial. Excelente. Então, a gente vem trabalhando em cima disso, né, porque, principalmente pela diminuição por tudo que aconteceu hoje, o sponsor é uma ótima opção. Gente, a gente consegue colocar pessoas em ocupações que vocês nunca poderiam imaginar. Eu sei! Então, assim, é uma loucura. É só trabalhar numa boa estratégia. Eu não tô dizendo que vai sempre dar certo, recusas vão acontecer, gente. É normal, a gente não ganha sempre, mas quem tá disposto a investir, faz com cautela, faz um bom plano, vai passo a passo. Tem que tentar. Tem que tentar. É isso aí. É a palavra, gente, a estratégia. Gente, eu sempre falo estratégia. Nós temos que ser estrategistas. Eu ensino os meus alunos até sendo estrategistas em como responder as perguntas nas entrevistas, né? Você tem que, você tem que, claro, não mentir sobre quem você é como profissional, mas tem uma forma de você se expressar, como você se prepara até para uma entrevista que vai te encaminhar para um visto de sponsor, né? Enfim, tudo é uma estratégia. Se você seguir uma estratégia, a maioria dos brasileiros que vêm para a Austrália ou que estão querendo vir já tem um perfil muito atraente. Só precisa entunar o que está fraco e montar uma estratégia e seguir, né? E estratégia em várias coisas, tanto quando vai aplicar para um visto como quando vai aplicar para um emprego numa empresa. Tem que ter uma estratégia para entrevista, tem que ter uma estratégia dentro do LinkedIn. Então, não dá mais para você achar que a forma que você lida como profissional no Brasil funciona aqui, gente. A forma que o Brasil lida com profissional é muito casual para a Austrália. Exige muito mais de você como se apresentar. Não na sua técnica, eu não estou falando da sua técnica. Os profissionais brasileiros tecnicamente são excelentes, provavelmente a maioria até maior do que os brasileiros. É na sua forma de se comunicar e se vender. É muito casual como o brasileiro se apresenta. Não pode ser assim. Até uma foto do LinkedIn às vezes pode te queimar, né? Porque no Brasil casualmente dá certo. Aqui não. Você tem que ter um perfil profissional muito bem estratégico, né? Para montar aquela aparência que eles esperam. Então, não é só isso que conta, né, Ju? É contar todo esse aparelhamento todo que você precisa ter para aplicar para um visto quando tem uma proposta de um emprego, né? Com certeza. Um dos pontos que eu não posso deixar de falar também, né? Adicionando aí ao que tu disseste, mas é no sentido de o sponsor, e aí eu estou falando do sponsor temporário 482, é o único que não precisa validação profissional na maior parte dos casos. Tem alguns casos que ainda precisa, mas na maior parte não precisa. Então, tem gente que vai sim qualificar para o sponsor que não vai qualificar para um Skilled Visa. Então, é mais fácil você alinhar a documentação da pessoa para um processo de sponsor do que para um Skilled Visa. Em alguns processos de sponsor, a imigração aceita, por exemplo, uma carta de referência para comprovar a experiência e não pede evidências de salário. É claro que tem que ser uma experiência genuína, lógico, mas ela não pede evidências complementares e num processo de validação vai sempre pedir. Então, às vezes, de novo, é mais fácil. Às vezes você coloca, por exemplo, um engenheiro civil ou um engenheiro elétrico num sponsor como Engineering Technologies, que é uma posição mais abrangente, que tudo é genuíno, tudo é verdadeiro, não é atalho, é estratégia, são coisas diferentes. Isso, estratégia. Então, uma pessoa que trabalha com a área de esportes, ela pode ser simplesmente uma personal trainer, mas ela pode fazer mais um trabalho com a fisiologia do esporte, ela pode ser nomeada como Natural and Physical Science Professional. Então, é uma forma de alinhar, né, o que a pessoa tem. Então, o sponsor acontece com muita frequência e é o caminho de residência de muita gente, ou no mínimo um tempo para ganhar a experiência para tentar algo mais, porque pode ser os dois em paralelo, né? Com certeza. Vamos lá, a Nani Gra perguntou o caminho de Data Analyst para o PR. Dependeria de uma formação em IT? É muito comum trabalhar na área, mas ter um background em engenharia? Depende exatamente do que ela está colocando. Porque a gente não tem essa ocupação, especificamente falando. Isso, na verdade, é uma especialização dentro de uma ocupação. Você entende? Não é uma ocupação. Se vocês olharem a lista, a gente não tem o Data Analyst, né, o Data Analyst como ocupação. Então, teria que ir um pouquinho a fundo no tipo de experiência que ela tem para ver qual das ocupações que a gente conseguiria vincular. Se for algo mais voltado para TI, o órgão provavelmente vai ser a CS e, nesse caso, muito possivelmente teria que ter uma formação em TI. Se não tiver, pode até não ter, mas se não tiver, vai precisar compensar no número de anos de experiência. Tá. A Maria Cândida fez uma pergunta sobre o Global Talent. Então, deixa eu contar para vocês a novidade. A Ju e eu já combinamos. Nós vamos fazer uma outra live somente para falar sobre o Global Talent, tá? Porque é um outro assunto um pouco mais complexo, né? Vamos lá. O chefe Ju Pietro falou o fato da minha filha de estar estudando aí, ser filha única, eu ganho algum ponto, ela está morando em Adelaide. Não, a chefe Ju acho que está no Brasil, né? Pela forma como está colocando. Ela não ganha ponto por isso, mas se, no caso, a sua filha está seguindo uma estratégia por ela mesma para que ela venha obter a residência permanente, muito possivelmente ela vai chegar em um ponto onde ela pode dar para você um visto de pais, né? Até porque ela é filha única, então parent visa, né? Então, você, né? Vamos investir aí na sua filha, chefe, chefe Juju. É, com certeza. Bom, deixa eu ir descendo aqui. Meu Deus, é muita pergunta. Eu já me perdi aqui. Jesus. O Arthur, o Arthur Andrade perguntou, massa, pega a gente pela mão e mostra o caminho. Este curso dela é incrível. Ah, eu pensei que era uma pergunta. Muito obrigada, Arthur. A Marcia vem só me buscar. Deixa eu ver aqui. De novo, lembrando. A Amanda está aqui lembrando vocês também. Quando acabar a live, corre para o Telegram Jornada do Brasil-Austrália, tá? Para vocês poderem, para vocês poderem, com certeza, fazerem mais perguntas se a gente não conseguiu aqui. A Lina Vieira perguntou, a Server Migration faz aplicação do visto ou é somente uma consultoria? Tudo, do início ao fim. Sim, é o único processo que a gente não trabalha, a não ser que seja um caso muito cabeludo e a pessoa precise da nossa ajuda é visto de estudante e venda de cursos, porque a gente acredita que seja um pouquinho conflitante o nosso interesse é chegar na estratégia e não ganhar comissão de escolas e tal. Então, a gente confia obviamente nas agências de intercâmbio para fazerem esse trabalho. Mas o restante fazemos tudo, desde ajuda com os processos de validação profissional de quase todas as profissões, algumas não, porque exigem provas e tal, mas assim, tudo do início ao fim. Inclusive, a especialista que a Server Migration tem de validação, gente, ela é fenomenal, queria até entrevistar ela um dia. Carol é, manda muito bem. Nossa, a mulher é um Boeing, é um avião. Meu Deus do céu. Eu digo que... Olha, o time da Seven está cada dia melhor. Entrou agora duas novas agentes de migração lá também. Olha, gente, eu falei, uau, esse negócio aí está indo longe. Legal, é bacana, né? Porque a Nia, ela tinha a própria agência, Adelaide, e ela se juntou com a Seven, né? Ela hoje é parte do time da Seven. Sempre foi parte do nosso time, tá? A gente sempre teve uma relação muito boa. Mas se juntou a nós e é bacana, porque ela foi bem resistente, ao mudar o estilo de vida, de negócio e tal. Enfim, e a gente acredita muito em juntar forças, né? Juntos somos mais fortes. A gente sempre utiliza essa frase lá na empresa. Então, é muito legal. Todo mundo é... A gente sente muita honra, né? E todo mundo é muito feliz de trabalhar lá dentro. Isso eu acho que faz toda a diferença. Eles são meus braços. Meu braço direito, esquerdo, perna. Eles são tudo. A minha equipe é tudo pra mim. Com certeza. Posso pegar uma? Posso pegar uma? Pode. Você pega. Você agora escolhe. Você muda nessa lá. Vamos pegar uma aqui. Você pode tudo. É que eu vi aqui uma do Pablo Gonçalves, que é legal, que ele fala a profissão de web developer está na short term, né? Esquilo Oficialist. Com a diminuição dos vícios devido ao Covid, a Juliana acredita que a profissão pode permanecer até 2024 ou 2025? Eu acho que a gente vai... Eu acho, tomara que eu esteja certa, que Deus nos ouça, que a gente vai ter um boom aí de migração entre 2023, 2024 e 2025 pra, obviamente, resolver a situação criada de demanda nesse momento. Em relação ao web developer, deixa eu só confirmar uma informação aqui antes de responder pra ele, mas em relação ao web developer, o que a gente tem que cuidar, não cuidar, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, é que web developers estão na lista short term, mas olha que coisa interessante. No mesmo subgrupo, existe um código, enfim, no mesmo subgrupo ou unit group que a gente chama dessa ocupação, a gente tem o multimedia specialist. E essa está na lista nacional. Então, às vezes, como elas estão no mesmo grupo, a descrição das atividades é praticamente a mesma. Então, às vezes, você acha que você só entra dentro de web developer, mas você pode entrar dentro de multimedia specialist e você tem outras opções. Então, tem que sempre analisar o unit group também. A gente teve uma situação recente de uma pessoa conhecida que é isso. A pessoa estava, ah, eu não vou conseguir, agora vou ter que fazer, tirar 90 pontos, porque a minha profissão não está na lista de South Australia. E aí, a gente olhou e disse, epa, mas do mesmo unit group, tá? Faz validação novamente com a mesma documentação na outra e ela tem um caminho. Excelente. Muito bom. Então, tem que pensar, né? Nessas questões aí. A gente está quase acabando. Vai lá, só mais uma pergunta. Infelizmente, é tão bom ter você que a gente não quer largar. Não quer, né? Ficou da pena. Vamos ver. Gabriel Braga, trabalha sete anos com elétrica, porém me formei em engenharia elétrica no fim de 2018. Seria melhor aplicar como electrician ou elétrico ou engenharia? Pode ser os dois? Eu diria que os dois. Quanto mais opções tivermos, melhor. Você tem que ter o plano ABC, né? Elétrico ou engenharia, você não precisa de experiência. Então, claro, você não vai ter pontuação por experiência, né? E a outra seria um outro tipo de análise que a gente tem que ver se você atende a todos os requerimentos para ser reconhecido pelo TIA Ray, que é o outro órgão que faz a validação. Eu diria os dois. Excelente. Bom, Ju, muitíssimo obrigada pela sua presença brilhante. Não demore mais, por favor, para voltar. Precisamos de você. Adoramos quando você vem por aqui. Obrigada pela sua participação. E, pessoal, de novo, correm lá na Jornada do Brasil-Austrália. O que eu puder responder, eu vou responder. O que eu não puder, infelizmente, a Juliana vai responder outro dia. É, manda uma coisa em outra. Porque daqui a pouco ela tem outra consulta. Então, ela marcou essa consulta com você. Essa consulta aqui hoje, ela marcou com você. Obrigada por você ter participado da consulta em grupo da Juliana. Te amamos, Ju. Olha quanto beijo, quanto coração. Então, bota palminha. Já estou falando aqui. Volta amanhã, Ju. Coloque aí, hashtag. Te amo, Ju. Não me deixe assim, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Mar. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada sempre. Sem palavras para agradecer. Deixa eu... Obrigada. Tchau, Ju. Obrigada. Tchau. Se cuidem. Se cuidem no Brasil, pelo amor de Deus. Obrigada. Ju, você sai e aí eu só dou um tchauzinho aqui para todo mundo. Como é que eu saio? Eu nem sei. Nem sei como eu saio. Tem um xizinho no cantinho. Tem um xizinho no cantinho. Então, pessoal, muito obrigada pela sua participação. Corre agora lá para o Telegram. Se você não sabe qual é o link do Telegram, é só entrar aqui no meu... No link da bio. E lá no Telegram tem um grupo chamado Jornada do Brasil-Austrália. Entra lá e eu vou tentar responder vocês no que eu puder. E no que eu não souber, eu vou fazer algumas questões para a Juliana. Quando ela acabar o dia dela, ela vai responder para vocês também. Tá bom? Obrigada pelo carinho e atenção. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.